Fala pessoal, beleza? Anthony novamente com vocês, bem-vindos a mais um episódio da nossa série, da nossa saga jogando Elden Ring E galera, primeiro de tudo eu só tenho a agradecer, bateu mais de 50 inscritos até sexta No caso, nesse exato momento eu estou gravando o vídeo na quinta-feira, 6 horas da tarde da quinta-feira E tem 51, então muito obrigado a você que está inscrito aí Eu sei que muitas pessoas vieram pelo vídeo de dica, mas não importa, tem muitas que também vieram pelo conteúdo de gameplay em si Fechou? Muito obrigado, e se vocês puderem continuar dando essa força, eu agradeço muito, fechou? Sem mais delongas galera, vamos embora, vamos jogar Seguinte, vídeo passado, eu saí aqui e eu vou galera, quer saber, eu vou para lá mesmo Eu vou para lá, estou muito curioso para saber exatamente o que tem dentro desse castelo Mas eu estou estranhando Está extremamente calmo, tá? Tem um item naquela torre Vamos dar uma olhada aqui E eu não fiz nada em off, tá galera? Eu realmente não fiz nada em off Porque como o intuito é entrar nesse castelão E dentro de lugares, né, eu não costumo explorar em off Acho que eu só fiz isso naquele castelo onde tinha aquelas mãos, cara Demorou uma eternidade matar todas Agora o restante eu vou descobrindo junto com vocês mesmo Não achei nada para subir aqui, velho Tá, talvez seja lá por cima Lugarzinho só um pouco macabro, né? Opa Folha de artéria Estamos subindo Estou achando estranho que não tem nenhum mob, não tem nada, velho O lugar parece ser imenso Aqui, que entra Não Tá, tem uma plataforma ali Bem, bem me chamando mesmo Aqui do lado Creio não ter nada Beleza, vamos entrar aqui então Vambora Ih, tá fechado, maluco Eu vou de casa Cara, tem mais um Dois Tem mais dois daquele leãozão lá Então tá, talvez não seja por aqui que entra Beleza O forte lá do Gael mesmo A gente viu, né? Não foi pelo portão da frente que nós entramos Ué Ah, dá para pular de boa Oxe Por onde será que vai ali? Ah Parece que tem uma passagem Bem aqui embaixo, né? Tá Só vamos pegar Seja lá o que estava Por aqui Tem como descer mais Belê Por aqui Tem algo Não Parabéns, velho Já começou como já, né? Cometendo uma grande burrice, velho O cara que ia andar em cima dos coros duros ali Que estava no sol Rachando Tá louco, mano Onde eu estou? Ah, não Nem ferrando Eu estava aqui, velho Tá, eu sei onde eu estou Para voltar lá é de boa, galera Vamos voltar lá rapidão Com certeza Não cometerei a mesma burrice Bom, pelo menos eu espero que não, né? Porque teve um vídeo aí Que eu fiz a mesma cagada Acho que em vídeo três vezes Mais umas duas em off Simplesmente porque sim, cara É bom que, né? Se a pessoa não assistiu o vídeo anterior Assiste esse, ó É aqui pela fortaleza do Gael Ô, bicho chato Que a gente cortou um baita caminho no mapa Para chegar, seja lá, até onde for Aquele castelo Até onde for não, né? Até onde for a gente já sabe onde ele vai O que de fato ele é Sai fora, cara Sai daqui, rapaz Se o cara tivesse dado mais um passo e meio ali Ele teria uma acertada Lançada bem na espinha Esse portalzinho, galera Ele leva a gente lá para aquele lugar Ele sempre leva para o mesmo lugar, né? Pelo menos eu espero Vamos ver É, mesmo lugar Ainda estamos em Kylid Vou lá só pegar minhas runas Começa o vídeo morrendo por nada, cara Por nada Muito burro Beleza Ah, dá para eu ver por aqui, ó Se tem item ali do lado Agora que eu via Tá, aqui também não tem nada No seu coro duro Eu não vou andar por cima dele de novo Beleza Deixa eu só descer aqui Pegar esse itemzinho que eu vi lá de baixo O que é isso? Pedrinha de forja nível 6 Rapaz Isso é bom Ah não, tem como subir por aqui sim Tem mais uma escada Fechou Já estava pensando Que ia ter que dar Toda aquela Vorta de novo Mano Aqui, ó Galera Tem um lugarzinho ali Vou pular lá Tá, estou vivo O problema é que tinha mais um lugarzinho pra lá Eu estou curioso, cara Estou escutando muito alguma coisa brilhar Já vou ficar Semi-preparado Semi-preparado Não, não é aquilo não Aquilo ali é bicho O que é isso? Ah, é morcegão Tá, o melhor esquema pra matar o morcegão é Deixa ele atacar Mé Isso Tome Aí você não fica passando nervoso Pulando que nem tonto de um lado pro outro Tentando acertar esse miserável Opa, eu vi, hein Tem alguma coisa ali Agora se é bicho ou Se é coisa boa, não sei Ah, é outro Tá moscando? Então toma Não, não dá pra cair, não É, eu acho que é por aqui mesmo que entra nesse castelo, hein Como é lugar desconhecido, galera Eu vou sempre andando com o escudo levantado, né Porque nunca se sabe, ó Tem inimigo ali Ainda tô escutando muito Alguma coisa brilhar Vou ter que pular, velho O cara chega ali do outro lado Pulando sem correr Seja melhor pular daqui, ó Beleza Tá, tem um monte aqui Já até sei o que eu vou fazer Ah, é tudo morcego, velho Ixi, quem que tá envenenando? Tem planta aqui também? Ah, são esses filhos da mãe mesmo, velho Ah, são os chupinhos, cara Nossa, eu odeio esse bicho Olha o dano Eu tava defendendo Eu acho que não tem como defender, não Beleza Nossa, eu odeio esse bicho aqui, cara Tipo, odeio muito Eu não gosto dele Muito chato Aqui Tá, tem como eu vir aqui por cima Só dar mais uma bisolhada Neste lugar Borboleta latente Lírio de Mikela Tá, só nos resta Subir, eu acho Quase que eu vou reto Materiais Cogumelo tóxico Beleza Acho que aqui não tem mais nada, galera Só que tem dois lugares, ó Pra eu ir Tá, deixa eu Ver primeiro aqui Ah, vai tá fechado, né Óbvio Será que esse cara ia abrir a porta? Acho que não, né Lugarzinho meio bizarro, velho Ó o varalzão deles Varal de espada Que que é isso ali Enroscar um pipa aí É rapidinho, hein, mano Opa Castelo da Juba Vermelha Tá tocando uma música Muito bizarra, mano Um coralzinho de igreja Ai Só que Trevoso Beleza É, o lugar é grande, hein, mano Com certeza Vai ter muita Coisa A ser explorada Aqui, velho Que bom Não, não vou lá pra baixo Agora, não Ali, não Opa Tem mais um portal ali Portal dentro do castelo A gente já viu isso Não me recordo Milagre Não tem item Embaixo da escada Tá, aqui Daria pra eu cair direto lá Eu tenho que me Como que fala E memorizando Onde eu tô, velho Aqui eu literalmente Tô no topo Eu acho É Não é exatamente O topo O topo Mas é uma área Bem alta Tá bom Tem um inimigo ali Vai ser normal Eu não quero ficar Perdendo vida Que nem tonto Filha da mãe, velho Negocinho de multiplayer Galera, uma coisa Que eu tenho que fazer Urgente É voltar no castelo Tempezão E ver se lá Tem passagem secreta Preciso muito Muito mesmo Dá pra eu ir pra lá Ali onde tem Os dois leões Tem um ali Então ali Talvez Talvez Seja o portão Principal Eu não posso morrer Até agora Eu não achei Nenhuma Tipo Nenhuma mesmo Lugarzinho de descanso Opa Valeu Falou Traje de Pajen Isso Não abre Tá Mas ali é onde tem Os dois bichos Então é isso mesmo Se eu pular ali E ir pra aquele lado Eu acho que eu saio Naquele portãozão Principal A questão é Será que pra abrir eles Tem esse telhadinho Aqui também Dá pra eu ir por cima Do telhado Se eu tivesse Com a arculpada Ia descer flechada Neles Vamos só dar um bisu Aqui primeiro Opa Tem bicho Tem outro bicho Tá Hitkill Espada reta Desgastada Armeiro 5 O cara tá atacando O pote Pedra de forja Nível 5 Tá Antes de sair rolando Todas as paredes Deixa eu eliminar Esses caras Só pra eles não ficarem Enchendo meu saco Beleza Pegar os itens Fragmento de vidro Fragmento de vidro E Traje de plebeu Tá Seria legal Se tipo As paredes Secretas As coisas Fizessem algum som Ou algo do tipo Pra não ficar rolando Que nem uma bola Louca Perdida Ah entendi Aqui é onde Tá Aqui é aquele quarto caminho Tá Então só dei a volta Isso é bom Sinal de que Aqui eu acho Que eu explorei Tudo que tinha pra explorar Agora minha opção É Ou eu pulo do telhado Lá pra aquele lado Direito Ou eu venho pra cá Tem um itemzinho Bem ali Só que Deixa eu fazer um reconhecimento Aqui por cima do telhado Senão vai Vai dar ruim Mano Porque se eu vier a morrer Aqui Velho Vai ser super Zoado Talvez se eu cair Por lá Eu saia aqui Não sei Tá Decisões Galera Ô cacete Será que tem como Eu Não Queria Entrar ali Velho Tem que tá Ir rolando Ali Não deu Ah beleza Tem uma escada aqui O ideal seria Eu conseguir chamar Um de cada vez Se não Não sei o que pode vir Acontecer Mas Eu já aprendi Que a minha Weapon Art Tira um dano No mínimo Bem considerável Deles Cara Bem considerável Mesmo Ih a flecha Tem Tem gravidade Mano Não sabia disso Não Tá Vem só um Por favor Tá Ah Eu já vou tomar No meio Já Tá Não tomei Errou Cara Eu não sei Quem é o mais Torto aqui Mas enfim Ganhamos Caraca Velho Ganhei uma pedra De forja sombria Nível 4 Sangue de fera E presa antiga Tá Aqui já deu pra ver Que esse terreninho Meio que me buga Porque eu fico embaixo O ataque dele Não pega Questão é Será que pra lá Tem mais inimigos Ou são só eles dois Acho que são só eles dois Velho É Ali é o portãozão Principal Isso mesmo Tá O bicho é ligeiro Nossa Tomou no ar Velho Não importa Foi pra vala Ele deu exatamente A mesma coisa Do que o outro Mob Tá Já abre esse portãozão Aí Se possível Dá uma Uma fogueirinha Pra nós Pedra de forja Nível 4 Não é aqui Que abre isso Hein galera Ah Será que Mano Osso de fera Robusta Esse negócio Tem osso Cara Nem ferrando Isso aí é uma Moeba Não poderia ter osso Tá Provavelmente Abre ali Por cima Só que agora Eu tenho Muitos lugares Pra onde ir Eu acho Que eu vou Exatamente pra esse Lugar aqui A minha direita É Vamos pra lá Mesmo Eu vim da onde? Ah Eu vim de lá né De onde eu vim? É eu vim dali de cima Beleza Eu vou vir pra cá Primeiro Eu acho que Por mais que Dimensa Que esse lugar Seja Eu acho Que ele é Reparticionado Por assim dizer Ele é Fragmentado Acho que eu Exploro ele Meio que Encamado Tipo Sei lá Ala leste Ala não sei o que Opa É você que tá Fazendo isso Desde quando eu tô Lá embaixo E ainda não deu nada Tá ok Aparentemente Não tem nada Então Só vamos entrar ali Tem umas amoeba Mas não vou gastar Nada com elas Não Vamos ver se abre Não abre Não abre Então Então Tá Tem um telhadinho Bem lá Daquele lado Vamos pra cá Aqui também não abre Eu acho que nenhuma Dessas portas abre Eu tava ali do lado De trás dela Aquela hora Estranho velho Super Estranha Só me resta Aqui Eu consigo Passar aqui Ah Ali é um portal Né Tá Da onde tá saindo Esse som Super misterioso Que milagre Não tem item Em um lugarzinho Desse Assim Pra onde se me leva Mano Tá apontando Pra cá Tá Esqueci de marcar O outro portal Que tinha lá Na frente Aquele no qual Eu O que eu cheguei Ali na porta Desse lugar Mas eu fico em dúvida Porque eu não sei Se Ele me levaria Lá pra aquele Outro lugar Tipo Me levaria No caso Pro mesmo portal Que eu usei Pra vir Pra cá Tô achando Aqui Muito calmo Tá super estranho Velho Esse lugar É imenso Eu acho Que deveria Ter muita Coisa Aqui Mas Bom Tô fazendo O reconhecimento Dele Ó Também Não abre Tem um lugar Aqui Não Não dá Pra equipar O cavalo Tem mais Coisas Ali pra cima Opa Vai Aqui Tá ok Tá Eu nem vou Descansar Que eu nem Tô precisando Graça Perdida Descoberta Tá Ali parece Uma arena Cara Uma arena Imensa Então Primeiro Eu vou vir Para cá Aqui Em cima Não é possível Aqui não deveria Tá vazio Cara Tem alguma coisa Bugada Ou eu não Fiz algo Mais pedra De forja Nível Quatro Tá vazio Tá vazio Tá vazio Nem em cima dos telhadinhos aqui tem coisa, cara. Tô achando muito estranho, galera. Tipo, o lugar é imenso pra não ter nada. Teve os dois ali. Aqui não vai abrir, ó. Não abre. Tem um item ali, ó. Tá, então eu vou lá pra central lá, cara. Só que pra ir pra lá eu vou dar uma descansada, porque aqui eu creio ter visto que tava dentro, né? Da limitação que me impôs, porque eu não consigo abrir as portinhas. Então eu vou dar uma descansada aqui na fogueira e vou seguir retão. Tô com 23 mil runas. Tá, eu preciso de 35. Coisa pra cacete, velho. Tá, vamos para cá. Parece que tem uns inimigos ali. O que é isso? Ah, é o cara lobo? Ué? O que tá pegando aqui, velho? Calma aí, calma aí, galera. Vamos ver os arredores. Que agora tá mais estranho ainda. Oh, ele falou que ia me encontrar em alguma coisa a ver com o Radan, não era? Será que é aqui que enfrenta o Radan? O Radan, se eu não me engano, é um dos bosses, tipo, topzera. Ele falou, tipo, ó, quando a gente vai se encontrar lá no lugar onde vai rolar a treta. E... show. E aí eu sei que, após eliminar ele, as constelações, as estrelas vão voltar a forma que deveriam estar. Opa. Que que é isso? O festival está próximo. Olá, olá. Olá, olá. Olha o Ravel. Olhe o Ravel. Defeite o general, claim glória, e pegue essa grande runa. Uma celebração da guerra. O que que é isso, velho? Quem que tá falando isso? Calma aí, eu não... Esse aqui é o Ravel, versão marreta. O... Cabeça de cebola, só que... Sem cebola. E ele... Ah, ele é ele mesmo. Ele não é um fantasma. Hum... Thought I might find you here. I must admit, I was a little worried, but... It looks like you're still in one piece. You must have heard by now, right? That Star-Skirt Radan holds Rani's fate in stasis. But once he's out of the way, it'll spread. So now, we stand against the demigod, once known the way ahead is pleasantly simple. O que é isso? Não, não é possível, cara. É só vir aqui e sentar o couro? O cara se garante demais, mano. Ele deve ser super pica. Que bagulho sinistro. Oxe, eu... Ah, é o pote, mano. É o pote bracinho de... Olha aí. De frieira. Qual o nome do pote? Alexander. Você sabe quem este festival está sendo levado? Bem... É para pensar. Eu posso enfrentar um grande campeão do chão. Oh, meu Deus. Na verdade... É só isso? Tá. Pelo que eles falaram ali, que o caminho é simples. Cara, eu vou voltar, eu vou dar uma descansada, eu vou evoluir um nível, então. Para ir com o mínimo de runa possível. Porque eu acho que o couro vai comer, velho. Só que eu estou achando muito estranho. Olha o tamanho do castelo, mano. Eu preciso de 35.400 e poucas runas. Opa. 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 Boa. Tá bom. Tá ótimo. Subir nível, eu vou colocar força, galera. Não aumentou muito, mas tá bom. Se ele for muito tenso, eu vou tentar fazer uma luta com uma grande runa ativada. Que no caso, a que eu tenho aqui é do Godric, né? Tô com o lampiãozinho aceso. Quem que tá falando isso? Eu não tô achando quem tá falando isso. Devo tá muito cego, cara. Ah, é você, velho. Dá pra conversar com esse cara aqui, ó. É o cara do loadinho, que fica sentado na cadeira. Opa. Calma aí, calma aí. Calma aí, cara. Deixa eu ver aqui meus arredores. Eu acho que não vai ter nada. Mas... Não custa nada olhar. Não sei se eu vou poder voltar aqui. Não vou. O lugar tá meio semi-fechado. Meio estranho. Que o lugar é bizarro, ué. Perdi mó tempo explorando, tipo, pra nada. É isso mesmo? Tá, tem um item ali. Pedrinha de Força Sombria nível 5. Aqui não tem nada. Tá, tem uma parte do castelo aqui. Tô achando que aquela porta lá na frente vai tá fechada. E talvez só vai se abrir quando conversar com o cara ali. Ó. Fechada. É isso então, galera. Vamos falar pro cara que tá tudo pronto. E vamos ver qual que é essa parada aí. Tudo pronto. Vamos ver o que vai acontecer, velho. Before we begin, allow me to paint you the full picture. General Rodan is cursed ever to wander. Eaten from the inside, by milenios, scarlet rot. His wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them. Mano, ele é um gigante. Mano, ele é um gigante. Grito encorajador. Grito encorajador. Grito encorajador. Bom, agora tá aberto. O que que aconteceu, cara? Será que só agora abriu tudo? Isso aqui é igreja. Tá, tem uma pedra de porja. Não consigo atacar aqui. Não consigo fazer nada, galera. Tá, isso aqui é... A gente desce. Pra onde? Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Não. Tá, chegamos na praia. Tem minha estátua de marica. Tem mais um portal. Tá, aqui eu consigo... Onde eu tô, velho? Não, eu acho que ele não fica pra cá. Eu acho que ele é lá pro outro lado. Tem uma parada de multiplayer. Saiu do cavalo sozinho, mano. Vou entrar com esse portal aí, mano. Vamos ver pra onde ele me leva. Tem um monte de portal. Vamos viajar pra esse lugar. Seja lá onde for. Opa! Opa! É aqui que acontece a luta, velho. Eita ferro. Nem tô vendo ele, mano. Que que é isso, cara? E que que é isso aqui, ó? Ah, é pra eu invocar os outros, cara. Consegui invocar um monte de pessoa? Nossa, dá pra invocar um monte. Tem item aqui dentro, galera. Que parada é essa, mano? Putz, eu queria invocar todos. Por puro entretenimento mesmo. Olha lá, o lobão. Ah, eu só consigo um. Não, eu acho que eu só consigo um. Não, o pessoal tá lá. O pessoal tá arrebentando ele já. Nossa, que negócio bizarro, cara. Um cara já morreu, já. Que isso? Eu peguei a lança dele. Será que tem mais itens aqui? Tá, o cara é... É grande. O que ele tá fazendo? Ele tá em cima de um cavalo? Eu não tô entendendo. Mano, ele nem cabe em cima desse negócio. O Patti está aqui. Ixi. Cadê? O que aconteceu? Ele sumiu? Não, ele não sumiu não. A barrinha de vida dele tá ali ainda. Opa, opa, opa. Tô escutando alguma coisa. Eu tô escutando alguma coisa. Que isso? Ele é mago também? Cara, sai de cima desse cavalo aí, cara. Pelo amor... Ai. Olha o tanto que eu tirei dele. Tô vivo, galera. Tô vivo. Tô vivo. Acho que dá pra eu ficar sumonando os caras aí. Eita masqueira, maluco. Vamos reviver da estátua? Ele não é difícil. Ele não é difícil. A minha weapon art tirou dele mil duzentos e não sei quantos, cara. É tipo muito dano. Eu peguei a lança dele, se eu não me engano. Onde estão as lanças? Não, aqui é a alabarda. Cara, eu peguei uma arma dele, não peguei? Se eu não me engano, eu peguei sim. Não tô ficando doida. É, não sei onde tá, não. Realmente não sei, velho. Vou fazer o seguinte, galera. Vou ter que fazer um corte, porque eu não sei se vai demorar. Mas eu acho que nessa próxima tentativa eu já vou matar. Porque agora eu vi que a minha weapon art tira muito dano dele, tá? Mas de um jeito ou de outro, vou fazer um cortezinho só pra não ficar... O episódio já foi parado em si, porque não tem nada no castelo, cara. Não tem nada. Não sei se vai abrir alguma coisa depois que a gente derrotar ele, né? Mas, então, vou fazer aquele cortezinho e na tentativa que eu derrotar ele, aí vocês vão voltar a assistir. Fechou, galera? Então, vai ter um cortezinho até já, já. Vambora, galera. É literalmente a primeira tentativa após a derrota. Vamos ver se agora vai. Mas que nem eu comentei, né? A minha weapon art eu vi que tira muito dano dele. Tipo, muito dano mesmo. Então... Tá lasqueira, ele me snipou no ar mesmo. Negócio vem arregaçando, velho. Vou tomar outra, quer ver? Eu não sei se esses summons aqui, eles... Ficam meio que pra sempre aí. Falou com chato, cara. Cara, é muito bizarro ele em cima desse cavalinho. Muito sem sentido. Olha isso, cara. Nossa, eu não tomei isso aqui? Tá ferro. Tá, eu não sei o que é isso que ele faz, mas eu vi que ele cai que nem um meteoro, mano. Eu não vou testar a minha sorte. Onde ele vai cair? Tá, eu não sei o que é isso que ele vai cair. Tô vivo ainda, mano. Minha última cura, mas eu também preciso de só mais um hit pra eliminar ele. Vala. Não é possível que seja só isso, cara. O pior que é... Portador de Fragmento Radan ganhou uma conquista. Um troféu no caso, né? Uma grande runa de Radan. Lembranças do flagelo estelar. Cara, tem que ter uma segunda fase dele ou algo do tipo. Olha lá as estrelas, né? As constelações voltarão ao normal. Acho que agora a gente consegue ir pra Necron. Ô, louco. Vixe, o que aconteceu, velho? Uma ali passou fazendo um barulho de bicho. Opa, e aí, cara? Deixa eu só descobrir essa parada. Exatamente. Ah, bom. Que jeito de lutar. A glória do Clash é compartilhada. E, hum, você viu a Estrela Fragmento? A gente está fazendo um barulho de bicho. O meu pai, Radan, estava pegando-se de volta. Ele era uma legenda vivente, se eu nunca vi uma. E o caminho está agora claro. A Tinnokla. O que o rato de Irani seria desistir. Vamos encontrar onde a Estrela Fragmento está com você. Nós vamos pegar nossas vidas mais de novo. Tá, e na onde caiu? Lá dentro do rio Siofra, será? Foi para... Foi para cá, ó. Tá, ok. Aqui eu saio daqui. Cara, eu peguei uma parada ali. Eu não peguei? O que é isso aqui? De onde que eu arranjei 70 mil runas? Ou eu já estava com isso? Ó, tem uns itens perdidos aqui, mano. E eu peguei a lançadeira. Eu não peguei, cara? Lança de Radan. Mas é... É arremessável? Ah, qual é, mano? É uma flecha? Não acredito, velho. Não acredito. Putz, se eu não tenho o mapa dessa área, né? Aí fica difícil. Tá, deixa eu voltar para o ponto de descanso. Eu não consigo gravar muito, muito tempo ainda. Cara, eu estou indignado com essa luta. Cadê essa miséria? Eu quero ver pelo que dá para trocar a runa dele. No caso, a memória, né? Cadê essa droga, cara? Eu quero voltar naquele castelo. Não é possível que seja só aquilo. Olha o pote. Vou trocar uma ideia com o pote. E aí, cara? Ah, bem, foi uma batalha maravilhosa. Sim, pelo outro lado. Um golpe foi tudo o que me levou para cairar. Para o meu inimigo. E assim... Eu... Ah, como a honra seria, tem um verdadeiro... Beleza. Será que os outros guerreiros ainda estão por aqui? Eu com certeza vou voltar aqui, tá, galera? Tipo, com certeza mesmo. Eu vou deixar um ponto de isso aqui, ó. Porque vamos ver onde exatamente é a entrada desse lugar aqui. Tá, esse vídeo ficou muitas dúvidas, cara. A entrada é... Onde é isso? O castelo é lá, mano. Tinha uma fogueirinha bem aqui. Tá bom, vamos descobrir ela já. Tem um portal ali. Nossa, velho. Esse vídeo tem mais coisas pra cá? Tá bom. Enfim, cara, esse vídeo tá com muitas, muitas interrogações. Tipo assim, um milhão delas. Um milhão mesmo. Só deixa eu ver pelo que exatamente dá pra trocar a memória dele. Comprar? Ela já vem... Oxe! Ela não vendia coisa. Coroa Crescente da Rainha. Elmo de Juba Vermelha, Radan. Elmo do Leão Dourado com cabelo vermelho esvoaçante, usado pelo General Radan. Radan herdou o furioso cabelo vermelho flamejante de seu pai, Radagon. E gosta da sua implicação heróica. Eu nasci filhote de um campeão. Agora sou seu leão em batalha. Nossa, vem de todos os setzinhos. Caramba, que armadura... Cara, a armadura dele é bizarra. É bizarra. Tá, vamos ver. Aqui. Espada Grande do Flagela Estelar. Tem escala em inteligência. Mas é o mesmo... Mano, que espada bonita, velho. E Arco Grande do Leão. Putz, precisa de inteligência? Pra que inteligência, cara? Eu vou ver se eu compro essa armadura aí, galera. Seguinte, ó. Tá quase uma hora já de vídeo, cara. O próximo vídeo... Eu vou voltar nesse castelo. Eu quero ver exatamente o que tem lá. Eu vou voltar naquela arena aqui. Eu quero ver o que mais tem lá. Eu preciso urgentemente chegar nesse mapa pra desender essa área. Conseguir explorar aqui com mais calma, né? Porque ficou um milhão de dúvidas, galera. Fechou? Se vocês estão curiosos pra saber a continuação de tudo isso... Assistam o próximo episódio, tá? E se esse aqui ajudou vocês... Deixa um joinha no vídeo. Comente o que vocês estão achando, tá? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se possível, compartilha, beleza? Vou indo nessa, galera. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu e... Falou! E aí E aí E aí